Eu vou ensinar como usar FL Studio em poucos minutos. É algo que muita gente vem me pedindo nos comentários do youtube e do facebook dizendo olha eu quero aprender a produzir mas não sei como. Então já tenho aqui dois cursos só para vocês terem noção aqui já tem mais de 500 vídeos no canal do youtube assim como na página do facebook. Então aqui eu estou para ensinar como mexer a FL Studio. Essa aula é para iniciado para quem está iniciado do zero ainda não tem noção de como funciona. Vamos para a tela. Ok conforme vocês verem aqui deixa eu tirar tudo aqui. Este é o ambiente do FL Studio. Vamos ver se é o ambiente. Então temos essa parte aqui. Onde tem essas ferramentas aqui. Olha aqui essas ferramentas você vai usar muito. Então temos aqui primeiro a parte do ambiente de organizar e estruturar o beat assim como a captação. O FL Studio é um software que além de produzir beat você também pode realizar as suas captações. Já ganhou várias vezes como o melhor software do mundo para a área de música. Então é um plugin, aliás plugin não é um software leve e poderoso. Então conforme eu estava a dizer aqui é onde tu estruturas do beat organiza e gi tanto a FL Studio como o beat. Temos essa parte aqui do piano rolling. Piano rolling onde você cria as melodias. Conforme você vê aqui tem... Então é aqui onde você cria a sua melodia e organiza. Temos aqui o Channel Rack. Aqui onde a gente coloca os nossos instrumentos virtuais. Onde a gente coloca o nosso drum key para poder criar a bateria. Por exemplo... Deixa eu só dar um exemplo aqui. Está a ver? É só dar um exemplo. Só para entender. Mas não só apenas cria drum kicks assim. Também tem instrumentos virtuais. Por exemplo, como o piano. Mas vamos chegar lá, né? Só para poder entender. Este aqui é o Channel Rack. Onde entra os nossos instrumentos virtuais. A seguir temos a mesa de som. Claro. Aqui é a mesa de som. Onde a gente liga todos os instrumentos por aqui. Para poder fazer a mixagem, masterização e adicionar efeitos. E por último... Por último não. Temos aqui. Essa área aqui. Normalmente. Quando você abre o FL Studio. Já vem com essa parte aqui. Nessa área aqui. E essa área. É onde você busca os instrumentos. Aqui o melhor eu falar. Do remédio da bateria. Tá vendo? Mas não se preocupe. Vamos chegar aí. Esse vídeo mesmo para isso. Então. Essa aqui é a mesa de som. Para poder fazer master aí. Intercalar esses sons que estão aqui. Aqui. Certo? Já deu para entender, né? Família. Se não entender. Eu sinto muito. Você vai ter que recuar. Para poder ouvir a explicação. Novamente. Então. Temos essa área aqui. Também. São alguns instrumentos. Ela é instrumento. Não. Perdão. Algumas funções aí. Que vai ajudando a sua tarefa de produção. Temos essa parte aqui. De BPM. Onde você escolhe a velocidade do vídeo. Se você já foi DJ. Ou já mexeu com o virtual DJ. Tem a máxima velocidade do que é. PPM. Ou. PPM. É a velocidade do vídeo. Segundo aí. Tem de série de top play. Essa parte aqui. Onde. Patek. Essa parte de channel track. Tipo para tocar aqui. Para ver aqui. Tá? E tem essa área aqui de baixo. Já vamos estar estruturada. Para ouvir se tá. Estruturada de boa maneira aí. E temos essa área aqui. Onde você clica para abrir nosso projeto. Tem aqui. É norma. Tipo. Do jeito como muita gente faz. E como eu sempre fiz desde que aprendi né. Eu sempre gostei de clicar aqui. Abre nosso projeto aí. Você faz. E esteve aqui. Com o nome aí. Ok. Tem mais funcionalidades aqui. E vamos lá. Tem aqui. Nessa área de adicionar. E. São. Os plugins nativos. Certo. Então. Deixa eu fechar tudo. Vamos lá começar aí. Vamos lá. Na parte. Todo mundo tava. Espera aí. Perdido um vídeo. Certo. Abril é feito tudo. É claro que ao abrir. Vai. 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 muito a funcionalidade, mas eu estou a fazer assim do modo iniciante mesmo do zero, para você poder entender e não ter dificuldade para logo decorar todos os passos. Abriu a File Studio, logicamente que você abriu a File Studio e logo vai ter um novo projeto. Mas vamos dar o caso que você já estava a fazer um projeto aí, já guardou e já pretende fazer outro, porque é viciante, os primeiros dias quando você comecei a entender. Então clicou aqui, certo, abriu o projeto, lembre-se que essa parte é a parte da estruturação que você não vai precisar, e esta parte aqui da bateria, ok, vou fazer um bit eletrônico aí, eletrônico? Não, vamos fazer um track, vou colocar aqui 35 ppn, já é um bom começo, vamos para plug-in, eu vou procurar aqui pelo som, vamos aqui, vamos ver se eu encontro um som aqui para a bateria, conforme vocês verem, eu estou a tocar com o teclado do computador aqui, simplesmente não tenho como mostrar, mas ok, vamos aí pela base, clicamos aqui, e vou colocar aqui, estamos aí para o piano rolling, nesse caso, aqui já está clicado, podemos ver o avanço aqui, viu, eu vou criar aqui uma melodia, então, vou deixar meu jump aqui, para eu saber quais as suas outras coisas, eu poderia fazer assim, tocando, assim, tocando manualmente, mas infelizmente, eu não gosto assim, né, to sendo honesto, ai gente, então, perdão, vocês não viram, aqui é a parte do velho, assim, mesmo que você queira gravar música, ou, se você está presto para gravar música, assim como qualquer instrumento, clica aqui, ele vai dar uns 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos, é isso mesmo, 3 segundos, para você poder gravar, você pretende gravar aí, para melhorar, então, vamos, já, 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 deu para criar aqui uma melodia, ok, 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 Vamos lá. Esse fim, no fim, notas de cara aqui e tal, uma merda, então a gente tem que dar um jeito aqui. Também aqui a ideia é misturar a função aí. Então vamos lá. Certo, a gente já criou o número um aqui, então vamos para dois. Vamos ver aqui uma batida, eu nem vou. Ok, vamos procurar instrumento, né? Para dizer, ah, você não ensinou nada, ok? Vamos usar tudo aqui na TV, só para vocês terem noção, ok? Vamos lá e vou criar, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Lembrando que essa aula aqui é para entender, se quiser fazer aula avançada, infelizmente Esse é o que eu acho que é espelizinho Eu acho que deu para entender aqui tudo, como é que eu posso dizer, deu para entender a explicação de como funciona a FL Studio, então nós terminamos por aqui, qualquer dúvida deixe aí no comentário, atenção que esse é o início de nova série, aprender a FL Studio do zero iniciante, ok? Muito obrigado por terem até aqui, até o próximo vídeo, tchau.